Rosana Pardo, bem-vinda, minha amiga. Oi, querido. Que saudade que eu estava de você. Eu também, muita. Você está falando japonês agora? Como é que fala essa técnica aí? Você acertou. Acertei? Mas eu já fiz várias pesquisas e as pessoas falam de três maneiras. Certo. Falam sashiko, sashiko e sashiko. E sashiko. Ah, então tá. Então eu já perguntei para orientais mesmo. Aí eu falo sashiko porque foi a primeira vez que eu ouvi, mas a maioria fala sashiko. Então tá certo, tá valendo. Desculpe se a gente errou na pronúncia. Hitomesashi. Mas sashiko, hitomesashi, que em português quer dizer... Olha aí, Bira, o que quer dizer em português. Mostra aí para mim o que quer dizer em português. Pequenos golpes. Uau, isso. Essa prática surgiu no século XVII como forma de reforço de costura em roupas e também para engrossá-las. Se o Luiz puder mostrar as peças prontas, eu vou agradecer demais, porque as pessoas vão entender o que é que eu estou falando, né? E são essas peças aí, olha, que traz essa maneira com detalhes, essas figuras que se criam e são realizadas nesse processo que fica tão bonito. Gostei. Diferente, novidade. Então a pessoa usava porque o algodão era muito caro, né? Então eles tinham que, às vezes, remendar e reforçar a roupa por causa do frio. Então eles punham uma camada sobre a outra e tem o bolo também, que é só o pês, ponto, tecido sobre tecido. Interessante isso. Então é interessante porque está aí, né? Aproveitamento, é antigo, mas está super em alta. Como a gente vai começar a fazer essa técnica roupa? Para mim é novidade. Bom, eu trouxe vários aqui. É, eu trouxe vários porque o sashiko, ele tem algumas regrinhas, né? Então eu mostrei aqui, eu vou fazer um itomesashi. Mas aqui, olha, por exemplo, eu não sei se... Aqui, aqui, vamos para ver? Não, tá bom. Olha, ele não pode encontrar... Vou pegar aqui a pontinha do lápis. Olha, ele não pode cruzar a linha. Então este está certo. Cruzando linhas, ele está errado. Ah, entendi. Tá? Depois o cantinho, errado é se você vem até aqui e você pula o fechamento do canto. Então você tem que, pelo menos, fechar um cantinho. Você vai até quase ele, mas da ponta você vai para lá. Perfeito. Esse é o certo. Tá. Aqui. O certo é você fazer o canto dele. Se você deixar aberto, está errado. São uns detalhes, mas que é muito importante para quem vai bordar. Ótimo. Isso, para não errar. E essa parte é o avesso. Quando eu vou virar, né? Quando eu vou para outra linha, em outra direção, a linha, eu sempre deixo uma alcinha. Por quê? Porque o tecido, ele vai se acomodando. Então, vamos supor que o ponto é muito repuxado, a pessoa apertou muito. Aí, ela tem essa sobrinha, essa folguinha para acomodar e ficar correto. Tá bom? Então, aqui também eu tenho, olha, os cantos, quando a gente vai, tem várias linhas assim, o canto ficou, o canto não, o encontro delas ficou aberto. Aqui também. Então, ela tem uma maneira de fazer. Olha, por exemplo, se eu começar daqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, aqui e fecha. Entendeu? Muito lindo. E elas também não se sobrepõem. Isso é importante. Então, isso é importante para o sashiko. Aí, eu vou fazer o itomesashi. O itomesashi, sempre tem umas, por exemplo, aqui, olha, eu venho para cá, volto nesta linha, volto para cá, já venho para cá de novo. Então, assim, a pessoa consegue fazer, todos eles têm uma sequência. Olha que bonito, num bolso de um short. De short, é. Que bonito. Aqui na camisa, eu fiz a mesma técnica que é da almofadinha. Olha só. Que é o itomesashi, olha lá. Olha que lindo. Então, o itomesashi, eu vou dar alguns pontos, que são esses de baixo, e depois esse daqui, ele só vai entrelaçando nesses pontos que eu dei, que eu vou ensinar aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu peguei aqui um tecido e já fiz até os exemplos, né? Eu gosto... Quando eu pego um tecido branco, eu alinhavo, porque eu coloco duplo, tá? Se for branco ou muito transparente. Mas o pessoal usa muito jeans para fazer esse trabalho. Então, eu vou sempre, no caso do branco, eu vou alinhavar do centro para as bordas, para os cantos, tudo. Porque aí ele fica certinho. Certo. Eu vou fazer os pontinhos, tá? Eu vou fazer todos os pontinhos. Certo. Quando eu tiro o stencil, ele já está pontilhado, fica mais fácil para eu trabalhar. Ótimo. Ajuda, né? Ajuda. Então, esse daqui já foi. Outro jeito de fazer é com a... Pode fazer as retas paralelas com a régua. Mas como ele é um trabalho de precisão... Vamos lá. Mais para o meio, né? Isso. Então, como é de precisão, por exemplo, aqui eu tracei as retas nesse sentido. Com o stencil fica mais fácil. E daí no encontro das retas tem os pontos. Tem os pontos. Aí o que eu faço? Para fazer o quadriculado, eu venho com esse... Eu inverto, né? Eu vou inverter o lado do... Ponho no primeiro pontinho e eu vou fazer isso aqui, olha. Adorei. Aí, ele já sai quadriculado sem grandes dramas. Ó, tudo para ajudar e facilitar. Tudo para ajudar, é, para facilitar. Então, tem de 3 milímetros, se a pessoa quer um pontinho bem estreitinho. Delicado. É, 5 milímetros maior e o quadriculado que você pode usar de várias formas. Tá. Então, aqui eu já tenho o pontilhadinho e eu já tenho um pontilhado aqui. Que é onde você vai fazer. Que é onde eu vou fazer. Tá. Então, esse daí, eu vou fazer o seguinte. Como é que a gente vai trabalhar? A linha Perlé. Tá. Tá? Linha Perlé não é a marca, é o tipo de linha, né? Ou pode usar a moulinê, mas a moulinê, se a pessoa não tem prática... Muito pequenininha, né? É, ela pode usar até 6 fios. Tá. Mas se ela não tiver prática, ela vai, conforme ela vai trabalhando, um fio vai ficar mais repuxado que o outro. Então, um fio só é mais fácil. Ótimo. É a que a gente tem, equivale, vamos supor, porque tem todo o material certo para fazer isso em japonês, mas aqui é muito difícil de achar, é muito caro. Certo. Então, a gente... Adaptou. Adaptou. Isso. Isso é maravilhoso. Aí, tem outra coisa aqui que eu vou falar para vocês, que aí, isso aqui é fácil. É, as japonesas, elas trabalham com o dedal aqui, olha. Então, elas vão fazendo o alinhavo, elas seguram assim e vão fazendo isso aqui. Quando chega no final, empurra com o dedal. Ah, entendi. Então, tem esse tipo de dedal, tem o dedal de couro, para as pessoas conhecerem, né? Ótimo. Tem esse dedal que tem couro e plástico e tem esse dedal que parece uma peneirinha, ó, também. Ele vai trabalhar assim, ó. E aí, vai só empurrando. Mas quem não quiser trabalhar com o dedal, não tem problema. Vai assim do jeito que eu vou falar aqui, tá? Tá bom. Então, o que que eu faço? Olha, eu fiz um traço pegando três pontinhos, pulei um ponto, aí eu vou fazer esse, nesses próximos três pontos, eu pulo o ponto do meio. Tá. Então, eu fiz um ponto pegando os três, pulei, aqui eu pulei dois, ó, pera um pouquinho só. Pula um, né? Deixa eu voltar, eu pulei um, é que isso aqui eu trouxe já, já adiantado. Me diz aí, lá no nosso Instagram, se você já conhecia essa técnica. É. E pra mim, realmente é uma novidade. É uma novidade. Primeira vez que a gente traz aqui no nosso programa. É, e ela tá muito em alta, em roupa, né? Em roupa, fica muito bonito. Você trazendo aqui essas peças de roupas, realmente eu já vi na internet. É isso, você já viu? Já vi na internet. É legal, né? É, muitas possibilidades. Casaco, tudo. Então, aqui, olha, eu pulei um ponto, certo? Certo. Agora, eu vou lá no segundo e eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou entrar no ponto, vou pra baixo. Golpes, são esses os golpes que eles falam, entendeu? Eles também falam facada, na tradução vai como facada, às vezes. Mas fala, nossa, facada, né? É isso aqui, é o que ele quer dizer. O artesanato fica um pouco, né? É. Aí eu vou pular e eu tenho, de novo, eu pego três pontinhos aqui, olha. Três pontinhos. Então, ele vai me dar essa precisão. Eu pulo, tá dando pra ver? Tá. Ó. Aí eu pulo esse do meio. Certo. Ó. Você vai fazendo na medida que caiba na agulha aí, né? É. É, isso. De vez em quando eu dou uma paradinha. Olha. E vou sair, vamos supor, vou pular um ponto, tenho que sair nesse. Então, o japonês faz aqui com o dedal e dá aquela puxada. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa agulha. E aí faz uma forcinha, ó, por isso o dedal. É. É, eu vou puxar, tá bom? Aqui eu ponho na mesa e faço isso aqui com o dedo, que é pra ele ficar... Retinho. Retinho, tá? Certo. Então, eu vou fazer tudo isso. Quando chegar, vou fazer toda essa parte. Tá. Aí, aqui eu já tenho dois passos feitos. Quando eu terminar, eu tenho um adiantadinho aqui, olha, que eu só vou fazer, eu vou pular o traço que ficou inteiro. Agora eu tô na outra direção. Eu fiz de assim. Certo. Agora eu tô na outra direção. No outro sentido. No outro sentido. Então, eu vou fazer assim, olha, a mesma coisa. Esse é de 5 milímetros, dá pra ver melhor, ó. Pulei aquele furinho, vim pra cá. Pulo esse ponto que é inteiro e vou aqui pro outro. Pulo o furinho, aquele buraquinho, né? O pontinho, aliás. Ó. Vou pra baixo. Vê se dá pra ver aqui. Eu vou... Perfeito. Eu vou sair aqui, ó. Olha. E aí, eu puxo aqui. E vou acomodando. Pronto. Olha, já criou ali um desenho. Tá vendo? Aí, eu vou aqui pra trás. E quando eu vou pro meu outro... Pra minha outra linha... Deixa eu só vir aqui. Só pra explicar essa partezinha de trás. Então, eu venho pra cá. Tá. Que eu tenho que ir pra continuar. Mas o que que eu faço? Eu deixo... Não muito, mas... Uma sobrinha ali, né? Uma sobrinha aqui, ó. Tá. Tá bom? Aquela questão que você falou. Isso. Então, quando eu terminar toda essa parte de fazer, aí eu venho com a linha... Aqui eu escolhi uma linha torçal pra aparecer mais. Tá. Então, eu venho assim, olha. Eu vou passando só nos inteiros. Aí, eu peguei uma agulha sem ponta mesmo, ó. Só nos inteiros. Ah, certo. Olha, tá vendo? O legal é isso, você trabalhar com uma linha mesclada, que fica tão bonita essa mescla de cores, né? É, é. Ficou exclusivo. Olha, eu vou pra lá. E esse é o diferencial do trabalho artesanal, que a gente tava falando de valorização hoje. É, é isso mesmo. Aqui eu vou pra baixo. Olha, vou pra baixo. E vou sair agora no próximo ponto aqui, ó. No reto. Aqui no reto. E o que que eu faço? Eu faço por cima e por baixo. E ele vai criando o desenho. Vai fechando, né, os motivos. Vai fechando, ó lá. É fácil, né? Olha lá, que legal. É super fácil, gostoso. Confesso pra você, quando eu vi esse monte de ponto, eu falei, nossa, isso aí vai dar um trabalho. Olha. Dá um trabalho, mas não é difícil. Não. Esse aqui foi todo... Que bonito. Eu fiz todo de cruzinha. E depois eu só... Só de variar, já criou outro... Você vê? E eu cheguei a fazer até aqui na madeira, olha. Faz mais um pouquinho isso aqui. Faz mais um pouquinho. Ah, no MDF também? É, fiz ontem à noite e ainda nem terminei. Eu pus nos buraquinhos e eu tava fazendo o nó francês, tá? Mas isso é uma adaptação minha já pra fazer, né? É legal ter essas plaquinhas, até pra gente lembrar dos pontos, né? É, é. É muito legal. Isso aí, eu... A gente tem caixinha e a caixa dá pra você tanto bordar o ponto cruz em cima da tampa, como dá pra fazer o sashiko, o sashiko. Parece que eu estou sentindo a nossa audiência em silêncio. Eu acho que... Em silêncio. É. Porque estão prestando tanta atenção. Que delícia, que delícia. Também. Quando a aula é boa, quando a técnica é diferente, ficam assim, ó. Eu falei, gente, vamos lá. Porque às vezes as pessoas deixam a gente lá assistindo e tá fazendo essas coisas. Pararam de fazer tudo pra assistir a gente. Ai, que bom, que bom. E é gostoso quando... Faz mais um pouquinho. É. Então eu vou fazer com outra linha, tá bom? Eu vou pegar... É gostoso o que que você tava dizendo? Quando chega, às vezes a gente chega em casa e já fala assim, olha, eu já fiz, tá, tá, tá. É. Eu fico toda feliz, né? É maravilhosa. Olha, eu vou pegar aqui da minha placa. Essas linhas, olha, essas linhas, assim, que são de várias cores, eu que tinjo. Então ela fica mesmo bem diferente, né? Bonitinha. Aí vamos pôr isso aqui. Esse suporte aí tá uma graça. Gostei. É bonitinho? Enquanto você passa a linha na agulha aí, deixa eu mostrar as peças aqui, olha, por exemplo, ó. Fazer uma bermudinha dessa. Isso. Tá vendo só? E as peças não tem idade pra usar não, hein? Olha lá, ó. Não fica moderno? Fica bonito. Você viu a calça? Deixa eu ver a calça. É, eu mendei vários... Olha, pega uma calça que você tem aí, que você já não aguenta mais olhar pra ela, que ela tá muito basiquinha. Aí você transforma nesse detalhe, não fica chique? Fica super lindo. Olha numa perna aqui, bonito. O que mais que temos aqui? Uma camisa, eu já vou bagunçar tudo aqui, tá bom? É, a camisa. Você já passou a linha aí? Tô passando. Vamos lá, que vocês vão ver com rosa agora. Rosa com rosa. A camisa, que bonito, ó. Uma graça, hein? No bolso, você viu? É legal fazer assim, né? É um detalhe que você vai ter uma peça única, né, Rogério? Claro. Lá tem bolsinha também, saquinho. Então, você pode fazer almofadas, né? Uma variedade. Ô, Rô, tem alguma dica de arremate final? Olha, o arremate final, sim. Pra gente finalizar? Tá bom, deixa eu pôr aqui, ó. Olha, aqui então, vamos supor que eu vou arrematar aqui. Olha, com rosa, rosa com rosa, como fica bonito também, né? Então, eu vou pra trás. Aqui eu vou pra trás. Certo. E o arremate, a gente faz assim, olha. Você segura a linha. Faz tipo um nó francês, mas bem encostadinho no tecido. Agulha apontada pra cima. E dá uma, duas, três voltinhas. Segura a agulha bem encostada no tecido. Põe o dedo. E vai puxando. Olha. Vai puxando. E fez o nozinho. Já pode cortar. E ele fica arrematado. Olha que lindo. Tá bom? Adorei. Gostou? Mostrando as peças prontas, eu vou escolher um selo. É o selo mais especial que a gente tem aqui. É? É. Uau. É. É um selo super especial. Que bacana. Vai receber o selo de triplo lindo. Lindo, lindo, lindo. Obrigado, viu, Rô? Olha, não gasta praticamente nada. Então. Eu pego muito, você tá vendo aqui? Perninha de calçadinho. Sim, sim. Então dá pra você aplicar numa camiseta, aplicar numa bolsa. Mil ideias. Gente, faz que vocês vão adorar. Sigam a Rosana Pardo lá nas redes sociais. Isso. E se quiser saber mais sobre essa técnica, sobre os produtos aqui que ela usou, entre em contato com ela também. Isso. Tem no site lá, pode entrar e tem... Adorei essa novidade que você trouxe pra gente, viu? Que bom. Trarei sempre que eu puder. Fica com a gente, que logo mais a gente... Obrigada, querido. Vai conversar mais. Um beijo. Tá bom? Pra todo mundo. Beijo também. Obrigado, viu? Deus. Eu amo pra todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.